Olha quem tá vindo ali, aquela bicha velha, nojenta, eu vou falar com ela agora. Mércia, vem cá, entra aqui pra tomar uma aguinha. O que é, mulher, que tu quer falar comigo? Tu não já tomaste o meu marido, tu não tá satisfeita não, é? Tá feliz com ele, mas não é porque eu tô muito feliz sozinha. Diz aí o que é que tu quer comigo? Oxi, não é nada disso não, tu é muito feliz com o meu marido. Eu já te chamei aqui pra te avisar que ele vai tomar tua casa. E tudo que tu tem, porque ele vai te pôr na justiça, vici. Velha imunda, sem velha incônia. Se ele quiser, ele pode me pôr na justiça. Eu não tô nem aí, nem pra você e nem pra ele. Eu não vou descansar enquanto eu não fizer a cabeça dele e ele tirar tudo que tu tem, vici. O que tu queria, tu já tomasse de mim, que era o meu marido. Tu agora tá querendo que eu meta a mão na tua cara, né? Mas eu não vou fazer isso não. E bicha safada é tu, vici. Agora me deixa em paz, por favor. Oxi. Dessa vez o plano deu certo. Nossa, bicha velha imunda. Eu doidinha pra que ela tocasse um dedo em mim, vou dar queixadela. Mas não vai ficar por isso não. Eu vou armar um plano. Que ela com certeza vai cair. 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 Que ela com certeza vai cair.